Nós vamos falar do assassinato de uma mulher na zona rural de Eloy Mendes O crime na comunidade da Barra Ana Paula Meirelles, 35 anos, foi encontrada hoje cedo Caída nessa situação, nesse matabuco Só que o crime teria sido na madrugada O suspeito desse assassinato seria o companheiro da vítima, um lavrador de 33 anos No local, a nossa repórter Lúcia Ribeiro conversou com o irmão dele Que confirmou que o casal tinha um relacionamento conturbado Ainda de acordo com esse irmão, os dois seriam alcoólatras e sempre brigavam A informação é que horas depois do crime, o suspeito se entregou para a polícia Vamos ver a reportagem, balança aí Foi assim, caída num mataburro, na comunidade da Barra, em Eloy Mendes, no sul de Minas Que Ana Paula Meirelles, de 35 anos, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira A perícia da polícia civil chegou na cena do crime por volta das dez e meia da manhã Acompanhada de um carro da funerária Segundo as primeiras informações da perícia, a vítima apresentava inúmeras lesões na cabeça A suspeita é que Ana Paula tenha sido morta a pauladas pelo companheiro dela Um lavrador de 33 anos com quem ela passou os últimos nove anos Aqui no local a gente percebe que o mataburro, onde a Ana Paula foi encontrada Fica a poucos metros aqui da casa, onde ela morava com o companheiro e com a filha do casal Uma menininha com aproximadamente três anos de idade A suspeita é que o casal tenha brigado durante a madrugada E ao tentar fugir das agressões, Ana Paula tenha tentado correr em direção àquela estrada Só que ela acabou caindo e ficou presa nesse mataburro Joilson é irmão do suspeito Ele também é lavrador e mora numa fazenda próxima do sítio onde o crime aconteceu Ele foi um dos primeiros a ficar sabendo de que uma tragédia poderia ter acontecido entre o casal A suspeita é que a briga, que terminou com a morte da cunhada dele Tenha começado por causa do aniversário da filha do casal A notícia que chegou foi da minha mãe Ligou-me uma hora da manhã Porque ele estava nervoso, todo lado, porque tinha que decidir que ele estava brigando aqui Por causa disso, porque o pai dela não ia vir para a festa de aniversário da menina Que ia vir só a mãe dela aparece e a filha dela E ela já ficou nervosa E parece que ele falou, ah, vai estar louco, não vai fazer esse papel não Porque a neta dela, ela falou que ia vir E ela começou a nortear, o outro começou a bater boca Porque chegou no meu conhecimento, começou a bater boca, os dois, eles falando Batendo boca, batendo boca Aí pegou e aconteceu essa tragédia, saindo com a menina para parar, para parar E ela avançando nele no pescoço Só Deus sabe quem estava aqui para ver Ana Paula nasceu em Campo do Meio, cidade também no sul de Minas Foi lá que ela conheceu o companheiro Segundo informações da família dele Os dois teriam se conhecido na igreja, onde o pai dela é pastor Chegaram a morar em Campo do Meio por algum tempo Depois vieram aqui para Helói Mendes Neste sítio onde nós estamos, naquela casa Os dois moraram por cerca de dois anos Só que eu conversei com alguns vizinhos que preferiram não gravar entrevista E eles me disseram que o relacionamento do casal era muito complicado Cheio de brigas E isso era de conhecimento tanto da família dela, quanto da família dele É, pau, faco que tinha, pegava, não é de agora não que brigava não O dono da fazenda dele aqui mesmo falou que eles vinham brigando direto E achava bebida, bebida Ia para a cidade com a menina, ficava andando com a menina para o bar O corpo da Ana Paula foi levado para o IML de Varginha Onde deve passar por perícia detalhada O resultado deve apontar a causa da morte da lavradora Já o suspeito acabou se entregando horas depois à polícia Estava com o pescoço machucado demais de unha, inchado, o homem machucado E pegou e foi dar uma paulada nela para sair Parece que ia parar de enforcar aí Que eu falava para a menina aqui, para a menina aqui E deu uma paulada nela Que ela estava com pau, bateu nela e pegou o pau e revetou nela para parar E aí bateu a paulada nela, só que ela achou que tinha esmaiado Falando para a mãe que estava com medo E já estava morta Ana Paula deixa três filhos, dois de outro relacionamento e que moram em Campo do Meio Já a menininha, fruto do relacionamento com o irmão de Joilson Está sob os cuidados dos avós paternos Ainda não há definição de velório e local de sepultamento do corpo da Ana Paula Que tristeza né gente Que tristeza quando acontece esse o finalmente Quando chega no finalmente Por isso que eu falo Tem que ser evitado Brigas dessa forma Quantos feminicídios Conseguem ser evitados Se as pessoas se separam antes Se as pessoas se distanciam antes Porque chegou no ponto de não ter mais respeito De nenhuma forma Só brigas, 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 brigas Então uma hora pode acontecer o pior E foi esse caso aí que aconteceu o pior Dessa moça morrendo dessa forma Que tristeza Fica o nosso sentimento aos familiares dela E agora com criança pequena ainda né Órfão de mãe Triste mesmo